Ele recebe o cruzamento para a área, Andriussi dominando o peito, bicicleta aqui, golaço! Gol da Argentina! Um gol sensacional de Sebastiandriussi! Comemoração do goleiro Batalha, 3 minutos do primeiro tempo. E olha a comemoração da Argentina! O sedor argentino também fica eufórico em La Punta. Apaixonado, Andriussi mandando um recado para a Sofia, após um gol simplesmente espetacular de bicicleta. Mais uma vez, olha como o Gustos lança para a entrada da área. O Andriussi mata no peito, acerta com uma bicicleta, com o modelo Thiago Caragosso, estava um pouco adiantado. E tenho minhas dúvidas, que mesmo ele estando colocado na linha, ele defenderia essa bola da manha perfeição da excepção da bicicleta. Um gol sensacional do Andriussi!